Uma noite emocionante para os pequenos escritores. A escola Professor Jairo Grossi promoveu mais uma noite de autógrafos. Um dia especial para a criançada do primeiro ano, que tiveram a experiência de escrever o próprio livro. Há seis anos, o projeto envolve alunos e família como forma de festejar a alfabetização, que acontece nessa etapa, e presenteia os novos autores como uma oportunidade inesquecível, o primeiro autógrafo em sua primeira obra literária. Pela primeira vez, nós tivemos quatro turmas de primeiro ano. Então, trabalhamos com um grupo muito maior de alunos. E nós vimos o quanto isso foi positivo também. Vê o entusiasmo ainda maior das turmas, o envolvimento. Então, há alguns anos já, nós desenvolvemos esse projeto da noite de autógrafos, onde cada aluno escreve o seu primeiro texto e publica neste livro. Aí nós convidamos os pais para, nesse período também, fazerem uma biografia, falando um pouquinho da história da criança, de como ele foi desejado, como ele veio ao mundo. E aí, diante de todo esse trabalho, há a confecção do livro e o lançamento neste dia. Então, isso a gente acredita que motiva a criança para a escrita de novos textos, novos trabalhos que futuramente poderão ser publicados. E estreita laços também, entre nós da escola, entre os familiares, os alunos mesmo, cria uma afetividade maior com a professora, naquela construção toda, durante o projeto, da escrita do texto, desenho que ele vai fazer ali com muito entusiasmo. Inclusive, a gente faz uma campanha entre eles, para escolher a capa do livro. Um dos desenhos da sala é escolhido para a capa, outro para o convite. Então, eles se sentem o tempo todo participativos mesmo de todo o processo, integrantes desse processo. A professora Suelaine acompanha esse trabalho e a realização da noite de autógrafos desde sua criação. Ela vê nos primeiros alunos a participarem, que hoje já estão no sexto ano, os reflexos no aprendizado, no gosto pela literatura e na qualidade da escrita. Na verdade, esse trabalho acontece desde o primeiro dia de aula, onde a gente prepara as crianças no processo de alfabetização. E aí, depois, eles começam a escrever palavras, frases, até chegar nos pequenos textos. E aí, a partir daí, a gente contou com a participação dos pais, que em cada livro, o seu pai escreveu a sua biografia. E assim, a gente espera que isso contribua para a vida deles, né? O incentivo à leitura, o gosto de ler, e isso eles vão levar para a vida toda. Esse é o nosso objetivo. O engenheiro Diego de Souza, pai de um dos alunos, sente orgulho do filho e avalia positivamente as atividades extracurriculares promovidas pela escola. Depois da leitura, da introdução à leitura, ele tem se tornado um menino mais concentrado. Nos estudos, ele tem se desenvolvido mais. Isso eu vejo esse evento fechando toda essa contribuição dentro, dentro de casa e fora de casa também, aqui na escola, né? O meu filho arrasou. A gente está super orgulhoso. A gente leu o livrinho, as historinhas. A gente está acompanhando o desenvolvimento deles. E assim, eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido dentro do Jair Gross, meu filho. Olha, eu achei que foi uma experiência muito bonita. Foi assim, é um incentivo, né? Para as crianças, para que elas gostem da leitura, para que elas possam gostar mais de ler. E isso envolve, foi um trabalho que envolveu a família. Porque a família escreveu junto com a criança, elaborou a história junto com a criança. Então, além de envolver a família, desperta todos para a leitura. É um trabalho sensacional que a escola desenvolve. Eu fiz um título sobre um aniversário. Foi até legal essa festa hoje. O que você acha? A gente está escrevendo o primeiro livro aqui na escola. O que você acha dessa ideia? Ah, é bom que a gente já está aprendendo e escrevendo essas coisas boas que os professores dão para a gente. O que você acha depois? É ruim que a gente está aprendendo e certeza. Amém.